Música Tendência, entrevista aqui com o secretário de turismo da cidade de Embé, o Iraçupinto. Nós estamos aqui porque está acontecendo o... 13º Rodeio Crioulo Municipal de Embé. Uma grande festa, esperando a população, esperando a participação da nossa comunidade fixa e também da comunidade transitória que vem, que participa e que auxilia na preservação da cultura do estado do Rio Grande do Sul na história do nosso tradicionalismo. Então o Rodeio Crioulo Internacional de Embé, na sua 13ª edição, tem esse objetivo de aproximar as pessoas do tradicionalismo, da cultura e da história do Rio Grande do Sul. O Iraçupinto, não existe na nossa região aqui um lugar tão... uma cidade que tem um equipamento, eu digo equipamento, um lugar é um equipamento, né? Tão bom para a realização de um rodeio desses como aqui o de Embé, né? Isso por causa da localização, do tipo de instalação que há aqui e também do tamanho do lugar que tem conforto para todos, para quem visita, para quem acampa, para quem vem para a campeira. Nós temos mais de 50 mil metros de área, divididas em toda a estrutura que hoje temos aqui, com uma inovação, inclusive, trazendo pessoas capacitadas, competentes, na distribuição dos pontos comerciais. Então isso é uma nova estrutura que nós estamos trazendo. A possibilidade de acampamento, hoje, nós temos para mais de 10 mil pessoas no Parque Municipal de Eventos, em áreas que subdividem-se nas proximidades do lago, nas proximidades da estrutura da campeira, do comércio, e assim é o Parque Municipal de Eventos de Embé. E também temos, nesse ano de 2018, na 13ª edição do Rodeio Crioulo Internacional de Embé, nós temos, Claudinho e pessoas que nos assistem nesse exato momento e nos ouvem, nós temos a retomada, por parte do município, do Rodeio Crioulo Internacional. Hoje o município, ele tem a liberdade de realizar e de fazer. Antes, nós tínhamos a possibilidade de terceirização e da tentativa de mudança daquilo que nós oferecíamos. Nós tivemos uma possibilidade que não nos agradou, que não serviu como exemplo. Então, retomamos, nesse ano de 2018, por parte do município, a organização, a realização e a manutenção de toda essa estrutura. Afinal, é um evento que traz muito para a comunidade do Embé, não é, Iraçul? Essas terceirizações houveram em muitos lugares, mas a gente ouve muitos administradores e gestores dizendo que elas são boas até um certo ponto. Que, no mais, o tocante, isso tem que ser mesmo levado pela administração pública dessa localidade. Exatamente. Pensamento do governo municipal, prefeito Pierre, vice Luiz Henrique Valdovato, e meu pensamento é de que quem tem que gerir as ações, os eventos dentro da sua cidade, dentro do seu município, é o governo municipal. E é isso que nós estamos fazendo. Para garantir a qualidade e o retorno. Exatamente. Precisamos dar qualidade, precisamos dar segurança, precisamos criar opções para que as pessoas possam vir e possam participar de um dos maiores eventos, não só no Embé, mas um dos maiores eventos no calendário tradicionalista do MTG na região e também no Estado. Quantas pessoas esperadas, Iraçul? 50 mil pessoas. É? E o calendário de shows? O calendário de shows começou ontem, com o JJSV e o Grupo Chapelão. Hoje nós teremos Estação Fandangueira, e é importante lembrar que é acesso livre ao baile, paga R$ 5,00, tem toda a estrutura na portaria, tem toda essa estrutura que nós temos aqui, que vocês estão acompanhando, que com certeza vão levar para as pessoas que acompanham vocês, no trabalho importante de divulgação, que trazem também nesta parceria para o município. E esperamos realmente um público de em torno de 50 mil pessoas, já superando inclusive expectativas do primeiro e segundo dia do evento. E a recém estamos começando. Perguntas que trago para te fazer. Para a turma que quer vir acampar aqui no rodeio ainda dá tempo e o que precisa? Pode acampar, o acesso para o acampamento é livre, não tem custo nenhum, paga-se apenas o ingresso, R$ 5,00, o carro R$ 15,00, escolhe a melhor área, melhor terreno para acampamento, que não tem custo nenhum, é livre, é gratuito. Não tem a questão, tem que comprar o terreno lá no Imbé para acampar? Não, né? Aqui não se compra, aqui nós cedemos o espaço para aqueles que querem incentivar, para aqueles que querem participar e prestigiar o evento. O Irasso Pinto, secretário de turismo aqui do Imbé, muito obrigado por esse carinho de nos receber aqui, nesse evento tão bem organizado pela prefeitura e pela tua secretaria. Satisfação em recebê-lo, espero que os senhores estejam conosco em outras atividades, em outros momentos, em outros eventos. Sempre. Estamos aqui então, direto do Imbé, com o secretário do turismo. Imbém me odeia sinestres, brincava de jeito nenhum, maçada não de umas vezes. Ela vai estar em Caixinha, Maruello, vai estar com a minha menina, meu bem-ventão, vai-ventão, 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 vai-dorado, moço, tem o meu papel agora, aí vai-lhe, oh meu Deus, essa funa não perde um povo! Essa runa não perde um povo! Essa runa não perde um povo, menino! Aí vai levantar um salão do março, é uma tinta com o marféu! Eu quero ver o Manuel, eu quero ver o Manuel. 13º Rodeio Crioulo aqui de Embé. Este ano o rodeio está já acontecendo de 31 de outubro a 4 de novembro. O rodeio de Embé tem campeira, tem acampamento, tem as atrações, os bailes, tudo o que o secretário disse lá no começo da nossa reportagem. Então, para você que anda nesse final de semana aqui na região, já sabe, está acontecendo o 13º Rodeio Crioulo de Embé. As pessoas não param de chegar. E para você que está aí, tem a sua barraca, está afim de acampar com os seus amigos no final de semana, aqui você só vai pagar a entrada, são R$ 5,00 por pessoa. Aqui o acampamento, lugar onde posicionar sua barraca, seu motorhome, seu trailer, não sendo para fins comerciais, você pode chegar e se instalar e aproveitar até o dia 4, no próximo domingo, a campeira, os bailes e todas as atrações e a convivência, naturalmente, com seus amigos, com seus parentes, neste feriadão aqui no 13º Rodeio Crioulo do Embé, que está acontecendo aqui no Parque em Embé. Logo passando a cidade do Embé, poucos quilômetros, você vai chegar aqui no Parque de Rodeios do 13º Rodeio Crioulo Internacional de Embé. Tendência esteve aqui e conferiu junto com você tudo o que está acontecendo neste final de semana. Inclusive, uma homenagem para um dos tradicionalistas mais conhecidos e importantes aqui da cidade do Embé, que é o Beto Caçapa, que faleceu aí no ano que passou e que também merece esse registro e a nossa homenagem aqui no Tendência. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto